O Ratagão engana a polícia. Mas este caso é muito intrigante na sua multiplicidade de elementos. Tem muitas voltas e rodeios. Ouça, tem certeza de que me contou tudo? O menor detalhe pode ser importante. É como eu lhe disse. E então, meu pai sumiu. Ai, que confusão chegou. Hum, o Ratagão trama alguma coisa. Um crime da mais sinistra natureza, sem dúvida. A questão é... Por que ele quis um fabricante de brinquedos? Depressa, Dawson. Não temos um minuto a perder. Eu vou bem atrás de você, Basil. Nenhum sinal do salavário por aqui. Nem tanto, Dawson. Ele deixou algumas pegadas bem peculiares. E elas pertencem ao mesmo monstrinho que levou o pai da menina. O lacaio, perna de pau do Ratagão. Ah, Basil. Ah-ha! Belo trabalho, meu caro. Ah-ha! Ouça, não precisa ter mais receio de nada, querida. O canalha desapareceu. Ah, mas não desanime, Srita Flehermer. Flehermer, senhor. Ouça, nós vamos perseguir o monstrinho perna de pau até que ele nos conduza ao pai da menina. E daí, traz o meu pai de volta? Claro! E logo, logo. Se não estou enganado. Vamos depressa, Dawson. Nós temos que pegar o... Toby? Ah, você tem que conhecê-lo. É o companheiro certo pra isto. Você não quer que eu acompanhe? Ah! Eu sabia que um militar robusto como você daria tudo para entrar nesta aventura. Ah-ha-ha! Bem, eu estou bastante curioso. Me espere! Eu também vou! Ah... Ah! O quê? É claro que não. Não é brincadeira de criança. Nós vamos pegar um carro? Ah... Meu benzinho. Eu acho que você ainda não compreendeu. Isto vai ser muito perigoso. Eu... Ah! 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 Menininha. Você, positivamente, não vai nos acompanhar. Está acabado!